18... Nossa, forramo! Forramo o mundo! Forramo o mundo! 420! Falando com o chat, divulgando... Não mandou, por quê? Por que ele não mandou? Porque ele tá ansioso, velho. Daqui a pouco o moleque começa a cagar aí na calça aí, de dor de barriga. O mínimo que tem, Bianca, que é 2,50. O outro é 25, é beto de 25, fila da mãe. Boa noite, Cássia. Boa noite, pescador. Solta! Soltou, Bianca, cartinha! Oito... Não entendi, foi nada. Ah, igual Fortuny Dragon! Fortuny Dragon com Fortuny... Quem vai fazer isso com parte de ouro? Beleza. Mano, eu gostei. Galera, eu gostei, eu não vou mentir. Eu gostei. Eu gostei, eu gostei desse jogo. Eu tô falando sério, eu gostei, mano. Bianca, tá cortando a sua cabeça aí. Peraí, galera, tô terminando aqui de postar. Caraca, eu gostei desse jogo, mano. Já quase subimos 100 conto de banca. Pior que é... Solta mais um! Soltou mais um, Bianca! Na mesma vez, porque se não jogar na outra é de 25, é muito alto. Beleza! 30 conto! Forramo! Forramo! 315! Beleza! Caraca! 18... Nossa, Forramo! Forramo o mundo! Forramo o mundo! Forramo o mundo! 420! 420! Caraca! 183! Toma na conexão! E pra quem acha que é banca fake? Eu vou fazer ao vivo aqui, só não vou mostrar aqui na live, mas eu vou postar lá no Instagram. Agora! Vamos começar o duelo contra vocês aí agora. Vai ser um bônusinho de 100... 120, né? Porque daí 120 tem pra PG e tem pra PP. Então, vocês do chat tem que enviar o jogo que vocês querem que a gente vai de vocês. Vai fazer... Ué? Ela falou pra me escolher e eu escolhi. Ó, eu vou pegar o nosso bônus aqui. Ó, bora, hein? Bônus 120 do casal adquirido. Vambora! Primeiro som esse, galera. Não adianta mandar mais jogo, vai ser esse da votação. No próximo aí vocês mandam de novo, tá? O Stick Bees eu vi que tem muita gente pedindo. Beleza. Eu gosto da Stardust 1000. Muito obrigado, Gerlânia! Beleza, vambora. Beleza, gostamos demais. Boa! 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 Beleza, verdinho Nossa, galera, foi bem ruim, tá? Deixa eu pegar meu celular aqui já pra anotar O tanto que a gente fez Nossa, acho que ele não vai perder essa, hein? Casal 15 Nossa, tá muito fácil de vocês ganharem essa, viu? Mano, vocês precisam fazer 15,66 só 1 a 0 chat Eu também acho, hein? Essa aqui vai ser Vai ser pro chat Lembrando, se o chat ganhar Amanhã a gente faz 10 banquinhas Pro chat, beleza? Lá no Telegram Bora Bonuzinho sendo de 120 Ô, de 1, é, 120 Ó Nossa, mano É impossível vocês perder essa Impossível 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 Oi, chuchulindo Vai ter casinha nova Pra nene correr com o papai Muito grande Pra me pular na piscina Pra pular na piscina Pra papai vai ter que colocar Não, mas não vai deixar você pular na piscina A gente, vamos dar uma pesquisada na internet Que os outros poucos geralmente colocam Pra gente ver o que é bonito O que fica da hora É, porque ele disse Não, gente Nene acaba morrendo afogado, gente Caraca, será que eu ziquei, galera? Vocês? Obrigado pela inscrição, Wesley Eu acho que eu ziquei Biaca, deu 15 pontos Nossa É impossível Eles não ganhar de nós agora Eu também acho que é Oceano Ô, Nika Tá lá no Instagram Eu soltei lá no Instagram Beleza Coração vai pegar Tá com sono? Tá com sono? Não sei, acho que sim Já ganharam, hein? 1x0 do chat, hein? Tinha até esquecido já Wesley, muito obrigada pela inscrição Seja bem-vindo Olha aí, estamos juntos Eu não sei com vocês no Insta Eu só tinha esquecido de me inscrever Boa Pelo menos se inscreveu agora Tamo junto E o chat ainda pegou o nosso de volta Que não vai perder na Starlight Que quase devolveu 200 Boa, chat Agora sim, hein? Olha Nossa Se pega a rede ainda Não, eu só porque esses dias Ele ficou falando assim É, por isso Porque eu vou deixar de amor Mas foi sorte, cara Que agora a gente vai ganhar o próximo Beleza Bônusinho de 120 no Cocteau Black Pig é muito ruim mesmo Beleza Tá, vem cá com o Pai Tudo nosso ou nada deles? Eu penso que ele não vai ser Sim Boa noite, Lia Ai, tinha que pegar 20 pontos, Bianca Tem 9 rodadas Dá pra forrar Só basta ele querer Como assim se a casa for descarada? Como assim a casa descarada? Não entendi Que significa a casa descarada Deve ser toda aberta Eu acho que deve ser É em condomínio fechado Não, toda aberta Que eu digo pra piscina Assim, não sei Eu acho que é isso Que ela quis dizer, né? Beleza Pegou Margarita Pegou 10 J A também pegou Vai pegar o K Multiplicador está subindo J Na primeira Beleza K na primeira Essa tá difícil, viu? Será que a gente vai tomar uma Surrada, Bianca? No chat hoje Pegou Nossa, agora vai Pela 76 Ah, dava pra continuar Beleza Mas tamo bem Não tamo ruim Não tamo ruim não, ó Nossa, deu então 118,48, galera A gente não deu nem antibiótico Nem remédio pra ela Pega lá o Beleza Bônusinho de 120 Isso, não é Beleza Tamo junto, Wesley Muito obrigado Vamos que vamos Beleza Vai, vem Eu acho que já era aqui, hein Lucky Pig não tá legal Faz meses já Não, mano A gente desistiu Porque ia demorar muito Mais de um ano Então a gente Nossa, tem chance, hein ZK, mano Ah, não acredito, velho Eu ZK Ah, mano Nossa, velho Eu falei que não ia Só porque eu falei, cara Eu ZK full, mano Boa noite, Raimunda Nossa, deu bom, velho Que que é isso, hein Pode Nossa, precisa de água Minha garganta enroscou Fasca, tá Então vai Bora, já tamo aqui Você escolheu, bora Bônusinho de 120 Nossa Tá escolhendo bem Calma Calma Tô bem calmo Menina, 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 menina Menina Tamo bem Ela ainda me fala Que tamo bem, galera Ah, não Eu não acredito Que ela me falou isso Vai vir Espera a próxima votação Agora, galera Beleza Caraca, velho Beleza 15,48 Não 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 é impossível, não Bônus de 120 Aliás, é impossível sim Bônus de 120 de vocês A gente tem que fazer mais de 15 Dá aqui, amor Segura ela Não, tá aqui Que eu já abro a boca dela Isso aqui é fácil Calma Ela já sabe, né, Tom Deixa eu clicar Vai Mas amor, você não conseguiu ver Vai fazer errado de novo Onde tá, amor? Hoje tá fácil, Bianca Eu tô falando que tá fácil, Bianca Você tá testando as coisas fácil Desculpa É ladrão Mas vai mandar mais de 15 Olha lá Já quase mandou Perdeu mais uma, velho 3x0 Vai ser Brasil e Alemanha não, hein 7x1, hein Vai Você ficou zoando Eles da outra vez Beleza Beleza Faltou uma conexão, Bianca É impossível Não conectar Já era Mano 3x0, velho Beleza 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 Fechou Nossa 104 Continua Agora que nós já perdeu Vamos forrar Bora Isso Bora Agora 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 Bora Conexão infinita Vamos Tem que confiar no chat, Bianca Confia Tá vendo? Você que fica falando Você fica falando no chat A gente tá sendo humilhado A gente tá sendo humilhado por vocês, galera Porque vocês estão dando um pau em nós Eita, lá É ela Qual que era o da PG, meu irmão, que ganhou? Look and Nico, né? Deles Já em julho Agosto Tem Desculpa Tem um iPhone, né? 120 Vambora Não acredito que tem Então 20k mais Vamos ter suado, velho Preocupa Look and Nico Beleza Tá Agora tá na hora De nós sair desse Mano 3x0 Quereram, não dá Vamos pra 3x1 agora Vai Brilha O idiap Beleza Beleza Quebramos Pegou pizza Tá bem ruim Não é possível Coroa na primeira É só isso pra salvar Copo, beleza Que na primeira Pegou Isso Vai limpar 45 Que na primeira Que na primeira Ah O que ia pegar as coroas Vai ser 7x1 Olha esse cronema Ah não Vai ser nada Olha esse leozinho Fácil Olha esse Esse dá pra ganhar 68 pila 10 banca de 36 Olha que delícia Beleza Pegou Olha lá Olha lá Aqui na primeira 4x0 Que na primeira Já tá na terceira Ah Já tá aceitando 4x0 Aqui galera Nem a zica do polão Tá resolvendo Mais de arca Sushi Não Então Paula É isso mesmo Tá vendo Ô Ô Paula Você ganhou Viu Lá no Instagram Depois você chama eu no Telegram Tá lá nos stories Não sei se você chegou a ver Viu Eu acho que foi você Foi Paula Paula solto Eu sabia que eu lembrava De alguma Paula Você ganharam 4x0 Você ganhou o sorteio que teve Hoje Beleza O mundo das voltas O chat tá on hoje É mas isso aqui não pagou Mas ganhada As bancas da manhã Vai ser no Insta Ou no Telegram Então eu vou Eu vou soltar no Insta E depois no Telegram Tá dando risada Por que Bianca Tá achando que a escolha Do polão foi ruim Imagina Você acha que foi A sua que foi boa né Foi quase toda a sua E não perdeu Vem túmulo Boa Olha se tivesse mais 30 pontos Tem que vir em túmulo Tem que vir em túmulo Bianca Boa Bem longe Tem mais chance De vir em mais túmulo Se não vier mais A gente não vai forrar Acho que lascou Bianca Pega Lascou Bianca Vamos de rala 31 Tá Deixa eu pensar Agora Vai pensando Que eu vou Cancelar Aqui a votação Nossa Bônus Bônus Vambora De vocês Tem que fazer Mais de 38 Vai ser 5x0 Não é possível Que a gente vai perder De 5x0 Hoje não é Tá das quebra Hoje é o dia Que nós não tinha que escolher Um jogo Só escutar o chat Ficar quieto Hoje o casal Tá no mundo da lua Se a escala Tá Tá Ei menino Você é o meu amigo Hoje nós tá Mais do que na lua Hoje que nós tinha que forrar Nós não tá Nossa Dois intrigas seguido Max swing Já pensou Não Max swing do chat E se tiver Max swing do chat Você vai ter que fazer A brincadeira De 10k Pro chat Que é um tempo Aqui não tem Tem pra quem mandar Nem pra mim Nem pra você Tem que fazer pro chat 10 mil Flow e não O chat tá sabendo de algo Viu galera Já ganharam de novo Ah não Não é possível 5x0 5x0 mano Que que é isso Que surra é essa Vai ser 7x1 Ah não Agora eu não ganho Nada APG né Você fala A bomba Nossa Mas tudo de Vai cair na cabeça Dela Ô só Pronto Você derrubou Meu celular Não sou Você fica mordendo Meu carregador Nossa Galera Quem ganhou Foi a gente né Não Foi eles Foi nós Acho que foi 38 Nosso Perdeu Acho que foi 38 Nosso 35 35 Ela ganhou Não sei se Ela ganhou Pra ver Quatro a um Quatro a um E eu zicamos Seis Nó Nó Není Trinta e um Vocês Eu vou entrar aqui pra ver Se foi 31 Perdemos galera Perdemos mesmo Não galera Nós perdeu 5 a 0 Nós perdeu Galera 5 a 0 Por quatro pila Não Por três pila A gente perdeu Por três pila Mentira Tchau